E aí, gente, tudo bem? Já tô em clima de Natal aqui, né? Mas a mensagem não é natalina. Algumas pessoas super caras de pau vieram falar pra mim que assistiram os meus vídeos, mas que não curtiram porque a qualidade da imagem é uma porcaria e não tem edição. Então, só tenho um recado pra vocês. Porcaria são vocês, vocês são pessoas sem edição, entendeu? A qualidade de vocês aqui é um lixo. Tudo que vocês fazem na vida é um lixo, né? E eu tô sem dormir por causa da opinião de vocês. Eu já cansei de falar. Todo mundo que me conhece, que é inscrito no meu canal, sabe disso. Eu tenho reclamado realmente da qualidade da imagem da minha câmera. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu uso, sim, webcam. Eu não perco meu tempo fazendo edição porque eu me foco no conteúdo. Eu faço pesquisas. Eu estudo pra falar o que eu venho falar aqui. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo vídeo chique e isso e aquilo. Eu ligo a câmera e vou lá. Então, não vem com esse negócio de ter que posicionar câmera, usar câmera de tal modelo ou outro modelo ou precisão, sei lá de que. Eu não vou fazer isso. Eu vou parar na frente do meu notebook e vou passar informações porque eu sou professora. É isso que eu faço, querendo ou não. Se eu estiver em sala de aula, se eu estiver aqui, é o que eu vou estar fazendo. Passando informações, trocando informações. Se você não tem inteligência pra alcançar o que eu falo, o que eu mostro, o problema é seu, tá? Não meu. Então, recado dado, não venha mais torrar minha paciência por causa da qualidade dos meus vídeos. Se você não gosta, não assista, tá? O pior é que venha a pessoa falar isso na minha cara, entendeu? Então, assim, não goste, não assista. Mesmo que esse não é o tipo de assunto que te interessa, tá? Aliás, eu acho que o que te interessa deve ser joguinho Minecraft. Então, vai assistir os vídeos de Minecraft, né? Enfim, não tô nem aí, não vou mudar o meu tipo de vídeo por sua causa, tá? Então, obrigada de nada, beijo, não me liga e o prazer realmente foi seu, tá? Não medo. Agora, vamos falar de coisas úteis. Vocês sabem que eu usava um protetor térmico que era simplesmente maravilhoso. que era da TIGI, era o X-Factor. Ele era um esprezinho, né? Ele era um liquidozinho transparente e eu falava pra vocês que eu amava aquele protetor térmico porque ele hidratava o cabelo, ele conseguia tratar o cabelo, ele conseguia dar brilho no cabelo, ele tirava aquele efeito de porosidade do cabelo, ele deixava o cabelo mais liso com facilidade, ele ajudava a escova a ser feita, a deslizar pelos fios. Enfim, era maravilhoso, porque ele era ao mesmo tempo protetor térmico, porque o protetor térmico, ele simplesmente protege do calor. Agora, o produto termoativado, ele além de proteger do calor, ele ainda vai tratar o seu cabelo a partir do aquecimento. Então, ele tem substâncias, digamos, moléculas de tratamento, de substâncias de tratamento que vão ser liberadas a partir do momento que você esquenta. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Enquanto isso, eu tava usando o Charming Gloss, né? E achava muito bom, falei a respeito com vocês, mas aí apareceu a salvação da minha vida de novo, né? Em que sentido? A Lovell lançou esse spray aqui, gente, que eu simplesmente não acreditei. Foi a minha cabeleireira que usou, uma vez que eu fui fazer retoque de raiz lá. E vocês sabem que todo processo químico no cabelo, ele é complicado. E ela usou isso aqui pra fazer escova no meu cabelo. E, gente, o cabelo não deu aquele grito de sempre, né? Mesmo quando a gente faz só o retoque de raiz, o cabelo vai ser agredido, ele vai se sentir mal, vai ficar magoado, chateado com a gente e tal. E ela usou isso aqui, eu falei, cara, eu gostei demais do resultado. Falei, eu preciso comprar. E eu comprei e comecei a usar, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? Primeiro lugar, tem gente reclamando que eu tô esquecendo de mostrar mais o produto. E isso é verdade mesmo, tá? Ele é em spray, tá? E... Ó... Ele é extremamente giroso e vocês sabem que eu não desperdi esse produto. Então, vamos lá. Como é que a gente faz com isso aqui, gente? Antes de você fazer a escova no cabelo, você vai lavar seus cabelos, você vai condicionar e você vai aplicar nos cabelos, tá? O que que acontece? Isso que eu fiz aqui de passar nas mãos e espalhar nos cabelos, não é adequado, tá? Só que o meu cabelo tá seco, eu não vou ficar passando esse produto termoativado no cabelo seco, tá? Você vai borrifar no cabelo todo, tá? E daquele jeitinho que eu expliquei pra vocês, pelo amor de Deus, não faz isso aqui não, que o seu cabelo não tá protegido. Não passa demais pra não ficar melecado, mas passa no seu cabelo todo. Vai borrifando a uma certa distância, depois você pega, espalha com as mãos, depois você passa o pente, aí sim o seu cabelo vai tá todo protegido. O que que acontece, gente? Ele é um produto, é um fluido termoativado. O que que é isso? Foi o que eu acabei de explicar. Ele, além de proteger do calor, ele tem substâncias que vão ficar ativas a partir do momento que você esquenta. Seja com o secador, seja com a chapinha. O cheiro é maravilhoso. E ele chama liso mágico. Aqui tá, keeping liso, mantendo liso. O que que é isso, gente? Ele tem um efeito liso, livre de química. O que que é isso? Faz o cabelo ficar mais liso sem ter nenhum tipo de química. Nenhum alisante ou formol, enfim, nada disso, tá? E ele tem 14 benefícios mágicos. Ele é uma espécie de BB Cream capilar, tá? E eu vou ler pra vocês aqui. É cheiroso, gente, mas isso é cheiroso que vocês não acreditam, tá? O que que acontece? Quanto mais você usa, mais o cabelo fica liso, tá? Isso aqui, eu já não sei dizer pra vocês se é verdade, porque pra alisar cabelo tem que ter química, tá? Então, na verdade, o que eles chamam aqui de efeito liso não é alisar. Não confundam. O efeito liso, acho que eu já expliquei pra vocês, é o efeito de alinhar o cabelo. Quanto mais o seu cabelo estiver hidratado e bem tratado, mais certinho a cutícula dele vai estar. Já ouviram falar da plástica capilar? Ela vai fazer o quê? Ela hidrata de uma forma que ela deixa as cutículas alinhadas e dá uma impressão de que o cabelo tá com menos volume, portanto mais liso. Não é que ele tá com menos volume, mas é que aquele volume do cabelo maltratado, ele some. Você tem volume de quê? De muita quantidade de cabelo. Eu, por exemplo, passei na fila do cabelo umas cinco vezes, né? O outro benefício, ele é indicado pra todos os tipos de cabelo. Então, liso, ondulado, frisado, cacheados. Entre os cacheados, os vários tipos de cacheados, tá? Os crespos. Vários tipos de crespos. Então, pra qualquer tipo de cabelo, ele é indicado, tá? E assim, com ou sem química, tá? Eu acho isso aqui legal pro pessoal do alisamento e da progressiva, tá? Porque se ele tem o efeito liso, né? Que é de alinhar as cutículas, eu acho que ele vai fazer o seu alisamento durar mais tempo, tá? Pessoal da selagem também. Enfim. É uma ultra-selagem. Ou seja, ele vai fechar as cutículas dos seus cabelos. Então, se você tá com aquele problema de pontas espigadas e tudo mais, ele vai selar. E outra coisa. Às vezes, gente, o cabelo da gente tá tão ressecado, mas tão ressecado. Eu já falei que eu tive esse tipo de problema, né? Eu fazia tratamento no cabelo, o tratamento não durava. Porque a escama tava tão aberta que ele não conseguia segurar a massa. Ela saía do cabelo, né? É tão grave, às vezes, o caso de você deitar no travesseiro. Às vezes, você já tá perdendo massa capilar. Então, assim, é porque o cabelo tá muito, muito, muito danificado mesmo. Ele tá com as cutículas tão abertas que ele não tá conseguindo segurar a massa dele, tá? Efeito liso por muito mais tempo, tá? Então, quer dizer, você lavou os cabelos, passou ele, fez uma escova ou fez chapinha, vai durar mais tempo. Pra mim, isso aqui não adianta muita coisa, não, gente, porque eu lavo o cabelo todo dia. Então, a minha realidade é o seguinte. Eu tenho mesmo que evitar ao máximo o secador e chapinha, porque você imagina uma pessoa que lava a cabeça todo santo dia, todo santo dia secar com o secador, né? Ou fazer chapinha. Por mais que eu use protetor térmico e o escambau A4, vai danificar meu cabelo, tá? É, bloqueia a umidade do ar. Então, isso aqui é legal pra manter o quê? Sua progressiva, seu alisamento, sua escova, sua chapinha, tá? E eu não tiro a pata do cabelo. Enfim, zero frizz. Então, frizz, ele é danado pra acontecer quando a gente faz escova no cabelo, né? Ele fica todo em pézinho, no estilo cebolinha. Então, ele é zero frizz, né? Não é que ele evita o frizz ou diminui o frizz. É zero frizz, tá? Toque aveludado. Isso aqui você passa no cabelo, fica uma delícia. E agora aqui é a dica da Renata. Usa isso aqui depois que você lavou o cabelo. Independente de você for usar chapinha, secador ou deixar secar naturalmente, use, tá? Porque ele vai ajudar muito a tratar o seu cabelo, hidratar o seu cabelo, soltar o seu cabelo, domar o seu cabelo. É tudo de bom esse spray aqui, gente. Ele é mágico, tá? Proteção térmica, tá? Isso aqui, a partir do momento, gente, que ele é termoativado, ele dá proteção térmica. Então, pode usar secador e chapinha, tá? Repara pontas duplas. Aqui vai a crítica da Renata, gente. Reparar é difícil, tá? O que ele pode fazer é evitar. Uma vez que deu ponta dupla, gente, o cabelo se partiu, tá? Então, dificilmente, não vou fazer uma hipótese científica aqui e dizer não existe. Mas, uma vez que descolou, dificilmente vai ter um produtinho que vai colar, tá? Desembarasse imediato, tá? Isso aqui já é o seguinte. Isso aqui é a crítica da Renata também. Se você usa um shampoo e um condicionador e, quando você sai do banho, você tem que desembarassar o cabelo, muda o shampoo, muda o condicionador, muda tudo. Porque, quando você sai do banho com os cabelos condicionados, você tem que alinhar com o pente. Se você tá agarrando com o pente ali, tem alguma coisa errada. Você vai tirar um ou outro nozinho. O que acontece é que ele vai facilitar o penteado. Vai ficar mais fácil do seu cabelo ficar penteado. Isso acontece mesmo, tá? Nutre e restaura, tá? Então, ele não é simplesmente um produto que faz maquiagem no seu cabelo. Ele realmente ajuda a tratar, tá? Então, ele é nutritivo, tá? E se fala que ele restaura, é porque ele tem a parte dele que reconstrói também. Claro que ele não tem a mesma força que uma máscara reconstrutora, tá? Mas ele vai fazendo a partezinha dele aí devagar, tá bom? Brilho cintilante. Gente do céu! Desculpa, mas se um cabelo louro vê brilho, é porque o negócio é bom mesmo. Você imagina um cabelo preto, castanho, alguma coisa assim, tá? Ou ruivo, né? Porque o ruivo, sim, ele é descolorido, só que ele não é se arrasa igual o louro é. E sim, meu cabelo tá com muito brilho mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse produto aqui, você passa ele, você fica meio assim sem acreditar. Tanto na hora que você passa, você sente que aconteceu alguma coisa muito louca ali, sabe? Já que a gente tá em clima de Natal, aconteceu um milagre natalino, entendeu? Aconteceu alguma coisa muito louca na vida do seu cabelo ali, você já sente nele úmido quando você aplica o produto. Depois que você seca com o secador, você não acredita, tá? Você não acredita, é de ofuscar a vista. E se você deixa ele secar natural, fica uma delícia também o cabelo, tá? Quem tem cabelo naturalmente lindo, beleza. Eu já vou ficar com aquela jubinha de leão mesmo, básica. Mas você olha e fala, nossa, mas que jubinha bem tratada, né? A pessoa olha e fala assim, poxa, essa mulher tem muito cabelo. Não olha e fala, nossa, que cabelo volumoso, que coisa feia, que palha, né? Que cabelo ressecado, não. A pessoa olha e fala, nossa, ela tem muito cabelo e é bem tratado, tem um brilho, tá? É isso, tem glow, tá? Não é brilho de oleosidade sujeira. Não confunda, tá? O cabelo seca mais rápido. Isso também é verdade, gente, mas é exatamente por causa dessa parte aqui, ó. Como ele bloqueia a umidade do ar, o cabelo seca mais rapidamente, tá? Então, não só você usando secador, mas secando ao ar livre, tá? Ele seca rapidinho, tá? E olha, gente, que eu vou falar pra vocês, eu, Renata, particularmente, tenho um problema sério nesse miolo aqui, tá? Isso aqui, pra secar com secador, é difícil. Eu preciso dividir no meio e colocar o secador aqui. E quando meu cabelo seca, naturalmente, meu cabelo tá todo seco e eu coloco os dedos aqui, eu sinto a umidade ainda. Isso aqui não. Isso aqui facilita, mas é aquela história, gente. Tem que saber aplicar, tá? Não exagere, mas seja generosa na hora de aplicar o produto, tá? Pelo menos esse aqui. Cuidado com osso que podem deixar seu cabelo muito pesado, muito oleoso. Não, ele não pesa nos cabelos, tá? E ele é livre de química, tá? É o que eu falei. Isso aqui, deles falarem de efeito liso, tá? As pessoas se confundem muito. Alisar cabelo é uma coisa. Pra alisar o cabelo, eu preciso necessariamente usar uma química. Seja ela qual for, tá? Que, inclusive, o povo fala de química limpa, né? Que seriam esses alisantes mesmo, né? Como o tioglicolato de amônia, guanidina. Eu falo sempre esses dois que são os mais, né? Famosos. Ou química que o povo chama de suja, que é o formol, né? Química por química, gente, é tudo sujeira. Descoloração também, coloração também, né? Se é pra fazer imundice, vamos fazer. Agora, efeito liso já é outra coisa que eu acabei de explicar aqui pra vocês, tá? O efeito liso, você pode ter num cabelo até que não é liso. Por quê? Ele vai dar a impressão de que está mais liso porque o cabelo tá tratado, tá hidratado, tá com as cutículas fechadas e alinhadas. Então, a partir do momento que isso acontece, você perde aquele volume que eu digo que é proveniente de maus tratos. O cabelo dá aquela diminuída porque ele tá bem, tá feliz, tá hidratadinho, tá saudável. Então, por ficar com menos volume devido ao tratamento, a hidratação, ele parece que está mais liso, tá? Então, produto que eu recomendo, assine embaixo, já estou usando, já provei, comprei com meu rico dinheirinho, tá? Isso aqui não é jabá, é da Lovell, o liso mágico, tá? Então, se vocês estiverem procurando por um protetor térmico maravilhoso, tudo de bom, tá aqui, tá? Então, é isso, gente. Um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.